Como fazer melhores vídeos para o YouTube? A resposta é... Subscrever-me o meu canal e colocar um grande like. E depois da intro nós já falamos. Olá a todos pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vai ser uma coisa muito rápida. É como se fosse apenas uma pequena dica que vai fazer com que vocês façam melhores vídeos para o YouTube. Pelo menos é da forma que me está a ajudar a criar melhor conteúdo para vocês que é criatividade. Sejam criativos. Vocês podem não ter melhor equipamento mas se forem criativos fazem vídeos épicos. Como por exemplo, vocês podem não ter nada para fazer podem não ter nenhum tema especial para falarem. Mas imaginemos que vocês têm motivação e vontade de gravar um vídeo. Vocês vão pegar nessa vontade e motivação e peguem na câmera e façam qualquer coisa. Não tem nada para fazer? Arranjem! Vou-vos dar um exemplo. Eu estava com a minha namorada e aprecio-me gravar. E dessa forma peguei na câmera fui com ela para a cozinha e fizemos um vídeo ela a preparar os cereais. Vocês agora pensam portanto, mas o que é que isso tem de especial? Vejam e depois digam-me nos comentários o que é que acharam. Como veem pessoal eu na minha opinião fiquei muito satisfeito com este vídeo vocês viram um vídeo apenas de 12 segundos mas que demorou mais de 3 horas a ser feito. É verdade é trabalhoso mas a criatividade é isso vocês querem ser criativos vocês não podem ser criativos e não terem trabalho não é assim que acontece por vezes depois acaba por desmotivar porque as coisas dão tanto de trabalho que acabamos por não ter o feedback que nós queremos e depois acabamos por nos desmotivar mas pessoal sejam criativos porque eu acredito que um dia vai valer a pena todo este trabalho que eu tenho da mesma forma que se vocês quiserem fazer o mesmo façam sejam criativos peguem na câmera filmem qualquer coisa e pessoal façam o vosso melhor eu pelo menos estou a tentar fazer o meu melhor espero que tenham gostado deste pequeno vídeo como eu disse era mesmo muito pequenino era apenas uma pequena mensagem para vocês espero que tenham gostado likes para cima e até um próximo vídeo e aí 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 e aí